Gente, o número de trotes no SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência aqui de Três Lagoas, caiu neste ano, viu? Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente mostrando esses dados. Estamos em plena pandemia, depois de um mês de março bastante agravante, o mês de abril também vem se desenhando de forma trágica. E o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tem emprestado esses atendimentos 24 horas aqui em Três Lagoas, em todo o território nacional. E veja só, o número de trotes diminuiu em 8%. Ainda é um número considerado, já que estamos sofrendo diante desta pandemia provocada pelo coronavírus. E é sobre esse assunto que eu converso com o coordenador, o Tiago Giolio, Sartori, coordenador do SAMU. É um número ainda que mostra uma triste realidade no nosso município. Com certeza, os trojes, eles atrapalham bastante a vida do nosso serviço. Se sabe já, a maioria desses trojes são praticados por quem? Por maioria, por crianças. E melhorando os nossos sistemas de informação, de telefonia, a nossa regulação faz o retorno dessa chamada e orienta os pais sobre o comportamento dos filhos. E aí, contudo, a gente acredita que esse trabalho vem apresentando esses resultados de redução, principalmente nesse ano de 2021. Agora, Tiago, como está sendo o serviço do SAMU diante desta pandemia em relação aos outros casos que sempre vocês estavam atendendo? Certo. Bom, o que a gente atendia de casos clínicos, traumáticos, ele vem se reduzindo, principalmente com as restrições. E o nosso atendimento, ele se configurou praticamente em respiratório. Então, as nossas unidades, elas apoiam todas as unidades de saúde do município, faz a transferência dos pacientes entre UPA, hospital auxiliadora, a nova unidade clínica da UPA, que é a hora onde era a clínica da criança. Então, os nossos atendimentos agora, eles são configurados para problemas respiratórios. Teve uma cena muito marcante, que nós vimos todas as unidades do SAMU em frente à UPA, com casos de Covid, aguardando o leito. Essa cena se tornou rotineira aqui para vocês? Não, na verdade foi um fato muito pontual. E logo após, a UPA se configurou como uma unidade só respiratória, e é onde a clínica da criança se transformou numa UPA geral, desafogando essa necessidade. As unidades de saúde também foram equipadas para que desse um melhor conforto para o paciente durante o seu atendimento. E a regulação médica, ela passa a fazer a interlocução com as unidades de destino, para que esse paciente não fique esperando na porta da unidade. Então, esse trabalho em conjunto, juntamente com a secretaria, juntamente com a expansão das unidades, os horários estendidos, tem melhorado muito e foi um fator muito pontual aquela cena. Bom, o 192 continua à disposição da população, e eu gostaria que o senhor falasse com os pais de crianças para tomar esse cuidado de evitar aí esse trote. Exatamente. O 192 é disponível a todos os celulares, mesmo os bloqueados. Às vezes os pais emprestam os celulares para os filhos assistirem vídeos, jogos, e não acidentalmente eles ligam o 192 porque o celular não precisa ter crédito, a ligação é gratuita. Então, os filhos acabam ligando e passando trote para a unidade. E isso atrapalha muito o atendimento, porque vários servidores envolvidos em uma única ligação. E aí isso acaba ocupando a linha e podendo ocupar a ligação de realmente de quem precisa. Muito obrigado pela informação e parabéns pelo trabalho prestado aqui no município.